Olá amante do futebol goiano, eu sou o João Paulo de Medeiros e apresento a partir de agora mais uma edição do Retrospecto. Hoje temos um pouquinho da história de Atlético e Vasco, um confronto que já envolveu até campeões do mundo. Quer saber mais um pouquinho dessa história? Vem comigo! Muito bem, Atlético e Vasco escrevem hoje mais um capítulo dessa história, que começou lá em 1958. De lá para cá, os dois times já se enfrentaram 26 vezes, como vocês podem ver aí na tela. Foram 4 vitórias do Atlético, 16 vitórias do Vasco, 6 empates, 13 gols marcados pelo Dragão e 37 gols anotados pelo Vasco. O Retrospecto na Série A tem 10 jogos, hoje será o décimo primeiro. São 2 vitórias do Atlético, 6 triunfos do Vasco, além de 2 empates, com 4 gols anotados pelo Dragão e 8 feitos pelo Clube Carioca. O primeiro confronto na história foi um Atlético 0, Vasco 3, no dia 13 de julho de 1958, um amistoso realizado no Estádio Olímpico em Goiânia, onde o Vasco chegou à vitória com gols de Ramos, Vavá e Wilson Moreira. O último duelo entre as duas equipes também foi de forma amistosa. O Vasco venceu o Atlético por 1 a 0, no dia 4 de julho, em São Januário, com um gol de Marrone. A maior vitória do Dragão ao longo da história é um Atlético 2, Vasco 0, registrado no dia 17 de outubro de 2010, válido pela Série A, no Serra Dourada, em Goiânia. Os gols da partida foram anotados por Márcio e Ana Ilson, que saiu para o abraço, como vocês veem aí na tela, ali com José e também com Renatinho. A pior derrota do Atlético foi uma goleada por 4 a 1, no dia 26 de janeiro de 1965, pelo torneio Gilberto Alves no Estádio Olímpico em Goiânia. Os gols da partida foram anotados por Célio duas vezes, Zezinho e Saúl. Garcia descontou para o Atlético. Na história, os principais destaques individuais deste confronto pela Série A são Luiz Poiani, Ana Ilson, Márcio e Anselmo. Cada um fez um gol. Os recordistas de jogos são Márcio e Pituca, cada um com seis jogos disputados no duelo. O retrospecto no Rio de Janeiro não é muito bom para o Atlético. O Dragão ainda busca a primeira vitória jogando contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. O time Cruz Maltino conseguiu sete vitórias, além de um empate. O Dragão fez um gol e o Vasco, 14. Todos esses jogos no estádio São Januário. Agora, uma curiosidade bem legal sobre o confronto é que em 1958, em julho, Atlético e Vasco se enfrentaram pela primeira vez e também foi a primeira oportunidade dos goianos verem bem de pertinho os campeões mundiais Vavá e Orlando. Foram os primeiros campeões mundiais pela seleção brasileira que jogaram aqui em Goiânia. O Vasco fez dois jogos naquela excursão, sendo que venceu o Dragão por 3x0 e bateu o Goiás antes por 6x0. Bom, esses foram os destaques, as informações, as curiosidades sobre o duelo entre Atlético e Vasco. E você, tem alguma recordação especial deste confronto? Se você tiver, comente aqui embaixo e nos conte. Quem sabe a gente pode até gravar um vídeo com essa sua curiosidade. Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like nesse vídeo se você tiver gostado do conteúdo e ative as notificações para que você possa receber próximos vídeos de novos retrospectos, novas entrevistas e tudo mais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!